Fala aí pessoal, aqui é o Arthur Romeu e no vídeo de hoje a gente vai ver uma coisa super rápida que é como usar as tábuas de maré da DHN. Então, a gente vem aqui no site da DHN, na área de tábuas de maré e escolhe a nossa região, no meu caso é o Rio de Janeiro. Agora pronto, a gente já tá com a nossa tábua de maré na nossa frente. Vamos pegar aqui o dia de hoje, 2 do 9. A tábua de maré é super intuitiva, a gente tem a nossa latitude, a nossa longitude o fuso horário, a gente também tem o nosso nível médio, que no caso aqui é 0.69 metros e a carta correspondente, que é a 1515. Bem, aqui pro dia 2 de setembro a gente vai ter que às 4 e 2 da manhã a nossa maré foi de 1.3 metros, ou seja, alta mar. 11h39 foi de 0.1, baixa mar. 16h36, 1.1, 23h49, 0.4. Agora, o que que são essas letras doidas aqui? Bem, segundo o início aqui, eles dizem que você precisa de uma fonte especial que você pode baixar aqui. Aí você pode baixar e colocar em um leitor de PDF. Ou, se você não tem um leitor de PDF instalado no seu computador, como é o meu caso, você pode só olhar por essa referência aqui e você vai já saber. Essa daqui é a lua crescente, essa é a lua cheia, minguante e nova. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tem alguns exercícios relacionados à maré que eu vou fazer no futuro, mas hoje foi só o que deu pra gravar porque eu tô com um tempo muito apertado. Eu sou Arthur Romeu e até a próxima.